Pessoal, vamos falar sobre o Elon Musk e o Twitter, hein? Parece que o Elon Musk vai ser o CEO temporário do Twitter e a bolha esquerdista está colapsando nos Estados Unidos. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Tiago Souza, Itador e Agiota e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu não preciso explicar pra vocês essa história do Twitter, né? Está todo mundo sabendo, o Elon Musk comprou o Twitter, fechou um acordo com os acionistas. Nesse momento está rolando toda a parte burocrática da coisa. É esperado que isso leve alguns meses. Mas, no final das contas, quando ele comprar o Twitter, lembra? Comprar o Twitter significa simplesmente que ele tem agora o controle sobre a empresa. Ele pode fazer o que ele quiser lá. Eu imaginava que ele iria designar um CEO para o Twitter. Pegar algum conhecido dele, alguém que ele confie, e colocar lá como o presidente da empresa, como o principal executivo. Acho muito pouco provável o Parag Agrawal continuar lá, que é o atual CEO do Twitter, né? Se o Musk está comprando porque quer mudar, é porque não vai ficar. Só que parece que ele vai ser o CEO temporário do Twitter depois de fechado o negócio, né? Segundo a ideia aqui, parece que ele quer gerenciar pessoalmente o Twitter, pelo menos durante um tempo. Certamente para incluir as mudanças dele ali, né? Então isso é uma coisa ótima porque o pessoal lá do Twitter deve estar já todo mundo arrancando as calcinhas pela cabeça. Os esquerdistas lá do Twitter. É para pedir demissão mesmo. Ah, não, mas eu não gosto do Musk, não sei o que lá. É isso daí. Pede demissão. Certamente Parag Agrawal não vai continuar. E aquela outra advogada também que fazia parte de moderação e coisa e tal, certamente também não vai continuar nisso daí. Mas talvez até o Musk mantenha alguns nomes conhecidos para evitar muita crítica de fora, né? Agora, o interessante dessa história é que tentaram boicotar esse negócio. Vocês sabem, né? Os bancos e várias empresas de financiamento tentaram boicotar o Elon Musk impedindo o financiamento para ele comprar esse negócio do Twitter, cortando a grana do cara. É impressionante como é que o laço financeiro esquerdista é grande. É aquilo que eu falo para vocês. O socialismo hoje em dia, o progressismo, a esquerda hoje em dia, ela é a aristocracia. É o pessoal muito rico, é o pessoal das famílias muito ricas da Europa e dos Estados Unidos. Esse pessoal é a esquerda. E fica cheio de jovem, achando que esquerda é revolucionária, não sei o que lá. Estão servindo como o capacho desse pessoal. É impressionante como os caras não veem isso. Capitalismo, a direita, é o que salva, é o que permite o pobre subir na vida. O socialismo não. O socialismo não permite que o governo ajude o pobre. O governo controla quem sobe na vida e quem não sobe. Mas enfim. Só que, de qualquer forma, o Elon Musk conseguiu juntar alguns amigos ricos e bancar a parada. Inclusive, entrou o CZ da Binance aqui. Olha só que coisa, hein? E o Larry Ellison da Oracle, que também é muito rico. Enfim. Conseguiram fechar a grana nesse meio tempo para comprar o Twitter. Enfim, o pessoal da esquerda está muito assustado com isso, mas a verdade é que não mudou nada ainda no Twitter. Não mudou nada. O pessoal estava falando sobre algoritmo e coisa e tal, mas olha só. É o que eu falei para vocês. Teve aquela... A minha conta aqui, ó. Teve realmente um monte de seguidores novos. 794, 500, 400, 1.900. Olha só um monte de gente aqui. 300. Mas já está voltando ao normal aqui. Já está voltando ao padrão meu ali em torno de 75 a 100 inscritos por dia. Aliás, me segue lá no Twitter. Arroba Ancapsu. Enfim. Foi realmente... Não foi algoritmo que mudou. Não foi nada que mudou ainda no Twitter. O Twitter continua do mesmo jeito que estava antes. O que mudou foi justamente com essa notícia do Elon Musk. Muita gente foi para o Twitter. Muita gente que não conhecia o Twitter. Ou que não ia para lá porque achava que era uma rede de esquerdista. O pessoal mais à direita foi para lá. E lógico, o pessoal mais à direita indo para o Twitter, eles vão seguir as pessoas mais à direita. Os libertários indo para o Twitter vão seguir mais os libertários. E no final das contas acabou. Por isso a gente tendo esse grande aumento de inscritos na conta aqui. O Elon Musk não fez nada. Mas ele já está enfrentando esse monstro esquerdista, socialista. Mesmo, olha só gente, vamos lembrar que esse cara aqui não é de direita. Não é conservador não. Talvez ele possa ser classificado como libertário. Ou mais próximo ao libertarianismo. Ele já falou, teve uma entrevista dele há um tempo atrás. Ele falando que o governo não serve para nada. O governo é só um peso em cima da Tesla. E desmentindo que a Tesla cresceu com os incentivos do governo. Ao contrário, segundo ele, os incentivos não ajudaram nada a Tesla. E ao contrário, os impostos que botaram foram absurdos e coisa e tal. Enfim. O fato é que um monte de gente está contra essa aquisição do Elon Musk e do Twitter. E muitas vozes têm falado isso. É uma coisa que eu falo para vocês. Esse é o meu grande medo. Por exemplo, o Biden criou lá o Ministério da Verdade americano. A interferência do governo nisso daí. E é o que está acontecendo. Olha só. O Bill Gates falou que não, que o Musk pode piorar o Twitter e coisa e tal. Então, repara como é que esse pessoal está com medo pelo mero fato de ele ter falado em liberdade de informação, liberdade de expressão, das pessoas poderem falar o que quiserem ali. Repara, ele não fez nada ainda. Eles não sabem o que ele vai fazer ainda. Mas já estão com uma resistência enorme. Por quê? Porque esse pessoal está desesperado. Eles sabem que tem que acabar com a internet. Enquanto a internet estiver por aí, a esquerda não consegue dominar as massas mais. Ninguém mais consegue teleguiar o pensamento da população. Então, o Bill Gates está aqui apavorado com isso. O pessoal falando com ele aqui que ele está se sentindo muito criticado por conta do pessoal falar que ele é culpado pela Covid. Gente, isso é uma fake news brava. Vocês sabem disso. Eu fiz vídeos sobre o Bill Gates, sobre as palestras que ele deu falando sobre vacinas e coisa e tal. E não tem nada demais ali, gente. É um absurdo pensar isso. O cara é um esquerdista. É um socialista rico. Normal. Mas achar que ele é um grande vilão dessa história toda, não é não. Inclusive, o Obama está falando aqui. Olha só, as pessoas estão morrendo por causa de desinformação. E o que ele quer dizer com isso? Não, que as pessoas não querem se vacinar por campanhas de desinformação na internet, coisa e tal. Repara a posição do cara. Ele não fala nada sobre o argumento em si. O quanto que vacina ajudou ou não foi efetivo ou não nessa pandemia. E coisa e tal. Para ele não. Se a pessoa não se vacinou, ela está se colocando em risco. E a pessoa não tem direito de se colocar em risco? Se ela quiser? Assim, o que eles querem é controlar. A esquerda pensa exatamente isso. Que ela acha que sabe o que é melhor para você mais do que você mesmo. Eles acham que sabem tomar decisões sobre a sua vida melhor do que você, né? E esse é o grande problema. Quando você começa a envolver política, aí você começa a criar esses absurdos que podem realmente prejudicar muito a liberdade de expressão. Mas no meio dessa confusão toda aqui, está acontecendo algo curioso, né? O Jorge Soros chamou os grupos todos dele lá, aquele monte de militante, a tentar cancelar o Twitter. Vamos boicotar o Twitter. As empresas, as grandes marcas, não vão mais anunciar no Twitter porque são contrários. O Elon Musk não pode, não sei o que lá. E liberdade de expressão não pode. Como assim liberdade de expressão? Isso é uma afronta? Isso está matando gente. Liberdade de expressão está matando as pessoas. Segundo diz aqui o Obama e coisa e tal. O cara está querendo... Olha só, isso aqui, o Musk não fez nada ainda. Ele não sabe o que ele vai fazer. Eu suspeito fortemente que o Musk vai ir muito devagar nessas mudanças, justamente porque ele sabe que se fizer um impacto grande de cara, isso vai gerar problemas. Agora, já estão querendo boicotar o Twitter com os anunciantes. É o que eu falo pra vocês. Repara como a grande questão desse negócio de boicote, dessa questão de cancelamento, eu sempre deixo isso muito claro. Não é o adolescente de cabelo cor-de-rosa reclamando ali no... Ai, eu vou cancelar, não vou comprar mais na empresa. Ignorem isso, isso não tem nada a ver. Quem faz o peso nesse negócio são os grandes acionistas, é o pessoal com muito dinheiro. Muito mais dinheiro até que o Elon Musk, que é esse pessoal aqui. Esse aqui são exemplos, são pontos fora da curva. É o pessoal que é self-made, que se fez milionário. A gente está falando à esquerda aqui, não são as pessoas que se fizeram milionários. É o dinheiro antigo, é a aristocracia. Aquele pessoal que tem dinheiro de família de muitos anos. E lembrando sempre, esquece aquele papo de mina de esmeralda do Elon Musk. Isso é mentira, pra quem ainda nutre essa fake news por aí. Então, o Jorge Soros, ele é um self-made man, ele se fez sozinho, é verdade, mas ele embarcou nessa história de aristocracia socialista de forma direta. E o que ele está fazendo é justamente isso daí. Querendo que os acionistas, o pessoal do dinheiro, boicote o Twitter. Só que não conseguiram na compra. Vamos ver se vão conseguir falir o Twitter depois, porque o problema todo é que o Twitter tem um valor muito grande. De novo aqui, os ativistas estão chamando os anunciantes do Twitter pra prevenir um free for all do Musk. Olha como é que eles... liberdade de expressão agora é um free for all, vale tudo. Que coisa absurda, né? Como é que pode... o desespero desse pessoal nas palavras que eles escolhem, né? Só que tem um problema no meio dessa história toda. Vocês lembram do caso da Disney, lá na Flórida, que sofreu um revés muito forte pelo governo da Flórida e coisa e tal? Veja, como eu falei, eu como libertário discordo totalmente disso. Acho que as empresas, o governo não deveria se meter nesse negócio. Acho até arriscado fazer isso. Mas é um fato que... Isso mudou umas coisas. As grandes empresas, como por exemplo a Disney e o Walmart, por exemplo, na questão da Suprema Corte agora, se abstiveram. Não quiseram falar nada sobre aquela questão lá do Roy vs. Wade, lá da Suprema Corte e coisa e tal. Por quê? Porque estão temendo que sofram represálias de governadores americanos, republicanos, né? E o pessoal continua aqui... As esquerdistas estão reclamando. Não, que as companhias têm que... não podem ficar em silêncio nessa questão e coisa e tal. Apesar da... esqueça Disney e a Flórida, as companhias não podem ficar em silêncio e coisa e tal. Mas é aquele negócio, né? E isso vale aqui para esse caso do Twitter também. O pessoal começa a ficar com medo, começa a ver o backslash. Eu, sinceramente, eu preferia que não fosse via governo fazendo isso. Eu acho que o mercado vai acabar fazendo isso eventualmente muito melhor do que o governo. O governo, na verdade, atrapalha esse processo. Mas, de qualquer forma, a gente está vendo isso daí. As próprias empresas estão começando a ficar com medo de entrar nessa bolha esquerdista, de ceder a essa pressão esquerdista, porque estão vendo que isso pode dar ruim para elas mais adiante. No final das contas, meu amigo, mesmo sem o governo indo lá, o mercado cuida desse tipo de coisa também. É o que eu falei para vocês. Não tem problema esse negócio de cancelamento. Cancelamento é um mecanismo perfeitamente libertário de resolver as coisas. E não se preocupem com uma eventual injustiça, porque o mercado corrige isso depois. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.